É sucesso, é Mano DJ Me deixou e mandou eu ir embora Vai ser tudo diferente, vou pegar todas agora Me joguei na bagaceira, que não tem lugar melhor Porque quando eu tô solteiro, eu nunca fico só Pensou que eu tava por baixo, eu tô bebendo, tô baratinado Agora vai procurar o teu lugar Do jeito que eu tô vivendo, você tá sabendo Que não tem chance pra gente voltar Levanta a mão quem vai beber, tô muito louco Avisa pra geral que ser solteiro é mais gostoso Eu vou beber pra ficar louco Eu tô pegando todas, eu tô solteiro de novo Bora beber pra ficar louco Avisa pra geral que ser solteiro é mais gostoso E vai beber pra ficar louco Eu tô pegando todas, que solteiro é mais gostoso DJ Vinícius A sensação da estância Minha vida tá parecendo um arco-íris Cheia de amizades coloridas, papai Eu morro de ressaca, mas não sofro por amor É cada um com seu poder Pensou que eu tava por baixo Eu tô bebendo, tô baratinado Agora vai procurar outro lugar Do jeito que eu tô vivendo, você já tá vendo Que não tem chance pra gente voltar Levanta a mão quem vai beber, tô muito louco Avisa pra geral que ser solteiro é mais gostoso Eu vou beber pra ficar louco Eu tô pegando todas, ser solteiro é mais gostoso Bora beber pra ficar louco Avisa pra geral que ser solteiro é mais gostoso Eu vou beber pra ficar louco Avisa pra geral que nós tá solteiro de novo Sabe quem é? É o Chadri Sheldon Agora formou, hein? E a festa é por nossa conta Vem pro nosso mundo Isso é Prime, papai Vem pro nosso mundo É o paciente Então Amém.